Oração para dominar o medo e extirpar a raiz da infelicidade Cada um de nós, seres humanos, veio a este mundo como autorrealização de Deus. Portanto, cada ser humano traz dentro de si o infinito divino e tem a missão de manifestar isso concretamente. Se desejo realizar algo é porque Deus está dentro de mim e Ele quer a realização disso. Assim sendo, existe dentro de mim a força infinita e esta faz com que o meu desejo se realize. Não há, pois, coisa alguma que eu deseje e não se realize. Neste momento, conscientizei essa verdade em profundidade ainda maior. Por isso, jamais serei dominado pelo medo ou receio de que o meu desejo não se realize. Na Sutra Sagrada Tenshinokotoba está escrito Extinto o temor, extinguir-seão automaticamente infelicidades e doenças. Aquele que teme, atrai pela força de seus próprios pensamentos, todas as coisas temíveis, por ele imaginadas, e estas acabam por se concretizar. Jó, cuja história encontramos no Velho Testamento, era um homem íntegro e reto. Mas, por haver temido os males, passou a sofrer muitas desgraças e sofrimentos, e chegou a lamentar. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Deus não é um ser que nos impinge desgraças e sofrimentos. Desgraças e sofrimentos jamais provém de Deus. É o próprio homem que, temendo o mal, imagina coisas e situações temíveis. E como consequência da concretização dessas imaginações, surgem as desgraças e os sofrimentos. Este é o truque por meio do qual o destino tem trazido desgraças e sofrimentos ao homem. Até agora, por desconhecermos esse truque, nós, seres humanos, éramos enganados pelo mágico chamado destino. Diante das desgraças e dores que nos eram mostradas como reais, éramos arrastados por elas e sofríamos. Agora, porém, conhecemos a verdade e conscientizamos que o homem é filho de Deus, e é a autorealização de Deus. Despertamos para o fato de que males e infelicidades não são existências reais, pois não foram criados por Deus. E finalmente descobrimos o truque por meio do qual as desgraças e os sofrimentos eram mostrados como existências reais. Agora que conhecemos a verdade, o mágico chamado destino não pode mais enganar-nos, mostrando como existências reais as desgraças, os sofrimentos, as infelicidades, as doenças, a miséria, etc., que na verdade não existem. Já desapareceram da minha frente todas as infelicidades, todas as desgraças, todas as doenças e todos os conflitos. Somos todos filhos de Deus, e é impossível que os filhos de Deus contendam entre si. Aonde quer que eu vá, encontro tudo em perfeita harmonia. Aonde quer que eu vá, as pessoas estão todas repletas de júbilo. Aonde quer que eu vá, a prosperidade está manifestada como a autorealização de Deus. E ouvem-se somente palavras que bem dizem e vozes que louvam a Deus. Em verdade, aqui e agora, no meu próprio lar, está concretizado o paraíso. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade.